Meu filho foi pego lá pelo pessoal do trânsito lá. Pessoal do trânsito. O pessoal do trânsito é o seguinte, não tô falando mal do trânsito. 1.200 pessoas já na live. Opa, maravilha. Eu não tô falando mal do pessoal do trânsito, mas o pessoal do trânsito, velho, ele mexe na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, entendeu? Então, velho, é embaçado. E eles é assim, cara, eles não boi. Se chega lá, a mãe do cara para lá, mãe, sopra o bafômetro. Se a mãe do cara tiver tomado uma canelinha, é saco, velho. Vai prender o carro da mãe, já era. Não, beleza, não tô falando mal. Aí os caras são assim. Aí eu já oriento meus filhos. Falo pra ele, ó, mano, vai beber, fica ligeiro, porque se os caras pegar, não tem conversa. Você tá ligado. Você me chama só pra ir buscar o carro. Aí tá meu filho indo lá na Marechal Tito, pegaram ele lá, bloqueio do trânsito. Sopou o bafômetro, berrou. Aí ele me ligou. Ô pai. Aí eu fui com a mãe dele lá buscar o carro. Aí chegamos lá. Cheguei no bloqueio, encostei meu carro. Fui lá, tinha uma policial sentada na viatura. Falei, boa noite, tudo bem? Subtenente Castro. Aí ela levantou os olhos assim. Aí falou assim, eu sou o pai do Caique. E eu vim buscar o carro. Aí ela pegou e falou assim, dá sua habilitação pra mim. Desse jeito. Aí eu peguei minha habilitação, dei pra ela. Ela falou, pode aguardar. Falei, tá bom. Aí eu fiquei ali do lado. Mãe, eu fiquei uns 20 minutos ali. Aí ela levantava, ia lá, conversava com o meu filho, voltava, ia lá e eu ali parado. Aí eu ganhei o sargento lá com a matraca. Lá, o comandante da equipe lá, fazendo a segurança. Aí terminou, ela levou pro meu filho, meu filho assinou. Aí eu falei, terminou já? Ela falou, terminou. Falei, tá bom. Quem é o sargento aqui? Eu já tinha visto. É aquele ali. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei ele. Era o terceiro sargento. Independente, mas era o terceiro sargento. Aí eu falei, meu irmão, beleza. Subtenente Castro. Aí ele, pá, prestou continência. Eu falei, então. Você tá sabendo agora que eu tô aqui, né? Ele falou assim, é, tô sabendo agora. Ele falou, então. Quando eu cheguei aqui, eu me identifiquei pra aquela policial feminina que estava sentada ali. Ela nem saiu da viatura pra me cumprimentar nada. Nem me cumprimentou. Já falou, me dá sua CNH. Aí eu entreguei pra ela. O que que era o certo dela fazer? Ela chegou ali, eu me apresentei. Não precisa prestar continência, não cobro nada disso. Ela tinha que levantar dali, ir lá pro sargento e falar, sargento, tem um subtenente aí. No bloqueio. Era o mínimo que ela tinha que fazer. Ela não fez. Aí eu falei, então. Aí ela deveria ter feito isso. Ela não fez. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Aí, velho. Aí eu já tava nervoso, já tava puto. Aí eu falei, agora... Falei, então. Ninguém gosta de vocês. Falei pra ele. Ninguém gosta de vocês. Aí ele falou assim, não. É, mas isso daí não é uma regra. Falei, é uma regra, sim. Ninguém gosta de vocês. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Até a corrigedoria. A corrigedoria, pra ela me fiscalizar, se eu sou subtenente, ela vai chamar um segundo tenente. Tem que ser alguém superior a mim pra me fiscalizar. Certo? Beleza. Não tô falando que você não deve me fiscalizar. Você vai me fiscalizar. Só que vocês têm que ter um mínimo de respeito. E o respeito que ela deveria ter tido comigo, é ela levantar e falar pra você, você vir e conversar comigo. Eu não vim aqui pedir pra passar a mão na cabeça do meu filho. Não vim. Pergunta pra ela se eu falei assim. Não, ameniza aqui, ameniza ali. Meu filho tá errado? Pau na bunda dele. Ele vai assumir o erro dele. Eu sempre orientei meus filhos assim. E eduquei assim. Se tá errado, véio, assume seu BO. Assume seu BO. Aí eu falei, então é o seguinte. Aí a gente tem um jargão na PM que diz assim, ó. O pelotão é a cara do sargento. Certo? Falei, então, o pelotão é a cara do sargento. Aí eu não falei pra ele, né? Mas eu falei, seu pelotão é uma bosta. Então, pra bom leitor, pingo é letra, né, mano? Aí falou, o subindo é bem assim. Eu falei, então, eu já tava nervoso. Ele tinha cara de bosta. Ele tinha até nervoso. Não, meu, o cara era molecão novo. Ele até falou assim pra mim, ó. Ó, eu cheguei no trânsito agora. Me formei pouco tempo. Pá, cheguei no trânsito agora. Mas o que eu fiquei ferrado? Não é deles terem apreendido, feito multa no meu filho. Nada disso, cara. O que eu fiquei ferrado é a falta de respeito. Sim. A falta de respeito me tirou do sério, cara. Aí eu falei pra ele. Aí ele falou pra mim, não. Ó, eu vou chegar lá. E o pelotão dele ficou tudo assim, olhando, porque já tinha acabado o bloqueio. E eu lá, né, jantando ele. Aí tinha acabado o bloqueio, aí ficou todo mundo lá olhando, né, meu. Aí eu peguei e falei, ó, beleza. Ele falou, não, quando eu chegar hoje lá, eu vou fazer uma preeleção com o pessoal, vou orientar eles. Eu falei, então, o mínimo que você deve fazer, cara. Independente de ser oficial, praça. Chegou um soldado aqui do seu bloqueio. Ô, sargento, tem um soldado tal. Falei, porque você, você tem que orientar os polícias que você, como ser sargento, você é responsável pelo bloqueio. Então, tudo que acontecer aqui, a zica vai entrar na sua bunda. Então, você tem que saber. Não, aí eu já tava nervoso. Eu tava aqui na risada dele. Calma, mano. Não, eu não tenho nada contra, velho, com o pessoal do trânsito. Eu não tenho nada contra. O pessoal pode pensar, ah, aí, ó, tá falando, metendo... Não tô metendo pau no trânsito. Eu fiquei ferrado nessa ocasião. Já fui abordado N vezes pelo trânsito, velho. N vezes. Entendeu? Uma vez um tenente, ele me abordou, eu tava com uma PCX, que eu tinha sofrido um acidente, e tava andando de PCX. Ele mandou eu colocar a placa. Velho, eu sou... Eu entrei na PM, eu sou um cara cumpridor de ordens. Minha moto tava sem placa, ele falou, coloca a placa. Na hora, velho. Fui lá, coloquei a placa, beleza. Ele me deu um chá de banco lá de meia hora lá, mas beleza, tá valendo. Castor, tá liberado. Eu fui embora. Você entendeu? Agora, o que eu fico ferrado é a falta de respeito, cara. A falta de respeito me tira do sério. Tchau, tchau, tchau.